Oi gente, muito bem-vindos ao novo vídeo de Jogue Comigo, canal de vídeo aqui em português. Hoje eu tenho aqui um kit do Playmobil. É um kit pra complementar a escolinha do Playmobil, aquela que a gente já mostrou aqui no canal, que a gente sempre faz videozinho com a família Silva. O número desse kit é 6386 e ele é um centro de esportes pra escolinha. Então ele tem alguns aparelhos pra fazer esportes como se fosse um ginásio ou uma academia. Eu vou montar ele rapidinho, já deixei tudo separado aqui e mostro pra vocês depois como ficou pronto. Música... Bom gente, essa daqui então é a escolinha toda. E essa aqui é uma parte que encaixa na escolinha. Ele vem com uma parte pra se adaptar na escolinha. Ele tem essas argolas aqui pra se pendurar. E vem presinhas aqui. Vem com um bambolê também. Uns colchonetes pra fazer atividade física, que você pode colocar aqui no chão. Essas barras pra alongamento. Vem com uma porta também, olha, uma porta nova pra escolinha. E aquela bolinha de futebol. Aí agora é só encaixar aqui. E aí mais uma parte da escolinha está montada, tá vendo? Ampliou mais uma parte. Bem legal, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, seu curtir se vocês gostaram. Escrevam pra mim nos comentários. E se inscrevam no canal pra não perder quando um novo vídeo for lançado. Para ver os vídeos de novelinha Playmobil, brinquedos Playmobil, Lego. Muitas coisas. Então até o próximo vídeo, gente. Tchau! Tchau! Obrigado.